E aí galera, beleza? Ó, teve polêmica no YouTube gringo e eu sei que vocês gostam de saber dessas coisas Então eu vou dar uma resumida na história e depois eu vou dar a minha opinião, beleza? É o seguinte, a Microsoft contratou o Machinima pra fazer uma campanha de marketing pro Xbox One Duas vezes já, uma no lançamento dos consoles, no lançamento do Xbox One E outra agora recentemente No que que se baseava essa campanha? A Microsoft deu uma grana, um budget, um limite de dinheiro pra Machinima Pra ela pagar os seus youtubers O Machinima por sua parte, ele desenvolveu aquele sisteminha de CPM básico Então o cara fazia o vídeo, ele tinha o CPM normal E se ele falasse do Xbox One nos primeiros 30 segundos do vídeo Usando uma tag no negócio lá, na descrição Ele adicionaria mais 3 dólares de CPM, que é o custo por milhares de visualização Naquele vídeo Ou seja, o cara além de já ganhar o dinheiro daquele vídeo, ele ganharia também o dinheiro da campanha Ok? Isso é normal, isso é o método básico que todas as empresas fazem para fazer anúncios, tá? A Microsoft investiu esse dinheiro no Machinima e o Machinima distribuiu ele pros produtores de conteúdo Mesmo fora do Brasil é muito difícil um produtor de conteúdo viver de dinheiro do Google Então a gente precisa fazer essas ações de marketing, essas campanhas, eventos, esse tipo de coisa Normalmente é remunerado e é muito importante pra gente conseguir constituir uma renda Pra gente continuar mantendo o nosso trabalho Resumidamente é isso Até aí nada demais Quando uma empresa vai te contratar, quando uma empresa vai te oferecer Ela não deixa explícito, porque não pode Mas de maneira geral você não fala mal do produto Então vamos supor, eu tô aqui com um lápis A Faber Castel me contratou pra falar desse lápis Aí eu, beleza, eu recebo lápis e vou falar Olha gente, esse lápis é uma merda Não comprem esse lápis, é uma bosta Eu fui escrever e a ponta caiu E é uma merda, tá? Resumidamente, de uma maneira geral Assim, deu uma empresa que é que a pessoa fale mal do seu produto, certo? Se o cara não gosta do lápis O certo é o cara não aceitar a campanha do lápis Mas tipo assim, eu não gosto do lápis, eu vou fazer Agora se a Faber Castel me mandar o tal do lápis Eu vou falar, pô, esse lápis é maneiro, vocês veem legal A ponta é firme, é bom pra desenhar E os caras querem me pagar pra falar do lápis Eu não vejo problema, certo? Você acredita que também você não vê problema Que normalmente é o conceito da propaganda Se um cara chegar pra mim e me oferecer Opa, Tiff, eu vou te pagar pra jogar o meu jogo Eu vou falar, olha, os fulanos me convidaram pra jogar o jogo tal E eu vou jogar aqui pra vocês Vou mostrar o jogo, o link pra download vai estar na descrição e blá 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 Qual que é a parada? Eu já neguei campanha de jogo Porque eu achei o jogo ruim Então, consequentemente, o cara fala Olha, faz a campanha pro meu jogo Eu já falei, não, não vai rolar Meu público não vai gostar, eu não vou te oferecer o que você quer Enfim E já aconteceu isso várias vezes, não só com jogo Já teve loja Uma vez eu fui mostrar pra vocês um esqueminha de uma loja De uma loja da China e tal Eu mostrei E aí o pessoal foi no Facebook deles E começou a comentar loucamente Que tinha vindo pro meu canal não sei o que E os caras vieram atrás de mim E falaram, olha, fala da nossa loja Não sei o que, a gente vende isso, isso e isso Eu falei, cara, não Eu não vou falar Porque é uma loja da China Entendeu? Então eu sei Que pra entregar o produto Vocês vão levar pelo menos 60 dias E logo, se eu indicar a sua loja E você não entregar o produto do moleque Ele vai ficar puto comigo Porque eu indiquei Então não, eu não vou trabalhar com você Amigo, desculpe Eu não vou trabalhar com você Eu falei num vídeo Porque eu uso e tal Pior que a minha é de ganhar na promoção Ah, não sei o que Eu só quis Eu só quis compartilhar uma informação E os caras acharam que eu queria trabalhar pra eles E aí foi a palavra Não, não quero Não, porque eu não confio na sua loja Já neguei jogo E eu não sou o único, tá? A gente conversa Eu converso com os moleques O que eu posso dizer O coelho, o terror Mano, geral Já negou vários jogos Porque tipo, minha empresa com jogo ruim Com jogo de azar Com jogo P2W E as empresas normalmente Elas oferecem um bom dinheiro Mas a gente não aceita Porque não é o conteúdo Que a gente quer trazer pra vocês Ok? Conceito básico da propaganda O cara me procura O cara procura a empresa Se o produto for bom Eu anuncio E o cara me paga pelo produto Pela propaganda Ótimo Qual foi o escândalo então que deu? Aparentemente O Machinima Quando foi repassar essa campanha Isso aqui eu estou falando pra vocês No processo de andado Porque foi o próprio Machinima E a Microsoft declararam Eles receberam o dinheiro da campanha E eles passaram pros caras Regra número um Não pode falar mal do Xbox E essa regra não pode ser colocada Pelo menos não de acordo com as leis De propaganda lá dos Estados Unidos Porque isso constitui Tipo um processo falso Quando uma empresa me entrega um produto Me entregou o lápis Eles sabem que o lápis Por exemplo é caro É o lápis mais caro do mercado Esse aqui eu tenho Vamos supor Então eles não querem que eu chegue aqui E fale pra vocês Olha O lápis é muito bom e tal Infelizmente ele é mais caro do mercado Não Eles querem só que eu fale que ele é muito bom Que ele desenha bem e tal Então Eles vão me entregar o lápis E vão falar Olha Fale desse ponto Desse ponto Desse ponto Eles vão passar um ponto Fica tudo meio subentendido Mas tipo assim Cara não fale mal do produto E aí o Machinima Acabou abrindo Tipo essa regra E falou Não falem mal do produto Isso já não pode Isso já quebra as leis De acordo do FTC lá Que é o Federal Trading Company Um negócio assim Que é quem tem regulamentos comerciais lá Então o Machinima já cagou nisso Em falar que não podia falar mal do produto Sendo que você tem que deixar isso em aberto Principalmente quando vai constituir uma opinião própria Tá Número 2 E aí vem o maior problema Não podia falar que aquilo era uma campanha Ou seja Eles não podiam falar Que a Microsoft Tinha uma parceria com o Machinima Eles não podiam falar Que a Microsoft Tinha contratado eles Que a Microsoft Tinha convidado eles Eles não podiam Deixar claro Que aquilo era uma campanha Eles tinham que simplesmente agir Naturalmente Como se Não Eu comprei o Xbox One Porque é a minha opção Sabe Eles tinham que mentir No depoimento Que eles fossem dar sobre o produto Enfim A Machinima e a Microsoft Receberam um processo Por causa disso E o processo está correndo Na justiça americana E pelo que tudo caminha Pelos depoimentos A Microsoft falou A gente não sabia de nada A gente só falou para a Machinima Faça uma campanha E o Machinima Que definiu os termos Já a Machinima Concordou com essa informação Falou realmente A Microsoft só passou a campanha Quem passou os termos Foram para a gente Eu acho um erro infantil É um erro tosco Chega a ser engraçado Mas enfim É uma situação bem delicada A gente acha que o público Ele já começa a aceitar mais O fato de que o YouTube Gera sim renda Que gera principalmente Por propaganda E Enfim Mas isso não vai fazer A pessoa ser uma suja Ser uma imunda Trazendo um conteúdo Por exemplo É o que eu sempre falo Se é uma empresa de cigarro Me oferecer Para fazer um comercial De cigarro para vocês Eu não vou fazer Tá ligado Pela simples razão De que eu não quero Que você fume Os caras podem vir Com um balde de dinheiro Eu não vou fazer Tá ligado Porque eu não quero Que vocês fumem Resumidamente É esse o processo É complicada a situação É complexa a situação Os YouTubers Que participaram Teve um YouTuber Que o pessoal ali Falou que eles ganharam Até 30 mil dólares Para fazer essa campanha E Cara É embaçado Porque De uma maneira geral Se não é que eu só tiver Para mim Falar Porra Faz uma campanha Do Xbox One Eu só tenho coisa boa Para falar do Xbox One Então oficialmente Eu não teria coisas ruins Por mais até que eles me autorizassem Eu acho que o maior defeito do Xbox Hoje é que ele não tem usuário De uma maneira geral Eu acho um baita De um console Muitas vezes melhor Até que o Play O Play é a minha opção Porque tem muito mais gente No Playstation Do que no Xbox Por exemplo Agora vai vir um bundle novo Do Xbox Que eu estou bem pensando em comprar Então assim É uma situação bem difícil O Youtuber Eu acho que ali Ele acaba sendo Só uma massa de manobras Sabe Então Eu acho que Os Youtubers Na situação ali Eles tinham que ter tido malícia Para entender Que isso podia De alguma maneira Prejudicar o próprio público dele Porque se eu recebo Uma empresa Que eu falo Você não pode falar Dos nossos defeitos Desesperada Para eu não falar Dos defeitos dele É sinal de que eles têm defeitos Então quais são esses defeitos Eu estou falando Eu particularmente Eu não vejo O maior defeito Que eu vejo no Xbox É de não ter usuários Mas de maneira geral Eu boso no Xbox One É uma situação Bem complicada Né jovens Enfim Eu quero saber O que vocês acham De uma maneira geral Sobre campanha publicitária E tudo mais Eu honestamente Eu sou muito sincero Sobre todas as vezes Que eu trago uma campanha publicitária E seja por programa Seja por qualquer coisa E normalmente É algo que eu confio Tipo Quantas lojas Eu já não neguei Porque a loja aparece do nada Com um site mal feito Não tem uma Não tem um elogio No Facebook Sabe E só vem tipo A gente dá isso Eu falo não Honestamente Eu não vou Eu acho que a minha imagem Aliás Eu acho não Tenho certeza A minha imagem Vale muito mais Do que o dinheiro Que aquela loja Está me oferecendo Por quê? E fica a dica pra você Que é produtor de conteúdo Você vai lá E aceita uma bolada De uma loja Aí você faz a propaganda Da loja E a loja da mancada Com os clientes Você não sabia disso A loja pra você Pareceu boa Ah, não sabia Só que quando vier Outra loja Querendo te contratar Eles vão falar Puta, olha Esse brother Anunciou aquela loja merda Caralho Por que eu vou contratar Esse cara? Ele não tem credibilidade Entendeu? Então na nossa área A credibilidade vale muito As pessoas que foram marcadas Os youtubers gigantes Que foram marcadas Ali nessa situação Da Microsoft Perderam a credibilidade E eu acho que a credibilidade Vale mais do que o dinheiro Na nossa área Por isso que, por exemplo Eu não faria Será que por 30 mil dólares Eu venderia o meu brioquinho? Né? Mas enfim A gente deixa assim, ó Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar E deixar nos seus comentários Aí embaixo Eu vou deixar os links Da Jogazera Que é um site que eu gosto muito Que eu confio muito E que eles trouxeram Um resumo bem bacana Em português Da matéria Fora isso Normalmente você acha Só em site clínico Beleza? Eu quero saber a sua opinião Então comente Muito obrigado Por ter assistido Até a próxima E valeu!